Agora a gente vai conhecer a Duomo, que é a Catedral de Milão É um símbolo aqui de Milão, super famosa E a construção dela começou em 1386 e só terminou cinco séculos depois Ela tem um estilo gótico e a fachada como foi terminada depois tem aí alguns toques neoclássicos Então vamos lá conhecer o terraço e a catedral A gente comprou os ingressos pela internet e pra trocar foi aqui ao lado da Duomo Duomo tá aqui e essa é a entradinha Então tanto pra comprar quanto pra trocar seus ingressos pra pegar o áudio guide é aqui Essa é a entrada A saga da escada continua, nós compramos o bilhete que sobe pela escada e não pelo elevador Estamos aqui, não sei quanto tempo vai demorar, mas tem bastante degrau E aí E aí Aqui em cima fica a Madonina, que é uma estatua Que tem que ser dourada sempre porque os raios de trovão que caem lá escurecem ela Apesar dela ter um para-raio ali na ponta Diz que ela tem mais de 4 metros, não parece daqui Mas aqui é tudo tão alto e significa a Madonna, que geralmente é a Virgem Maria subindo para os céus de braços abertos e olhando para o céu Eu já li que são mais de 180, mais de 200, eu não sei ao certo quantas são essas agulhas que ficam aqui em cima E a maioria delas são de profetas ou de santos, das esculturas O vento está muito Olha isso Nossa, parece que tem um tornado aqui em cima Olha só o chão de mármore Primeira impressão que você tem na hora que entra na catedral Mas olha a imensidão Inacreditável, né? Não imaginava aqui dentro assim, gente Eu ainda não tinha visto fotos Nem vídeos Me surpreendeu Positivamente Eu acho que nesse ponto vermelho, bem ao centro da imagem Que tal um prego que estava no pé de Jesus E fica aqui no altar E tem um dia no ano que ele sai em procissão Música O que é isso? O que é isso? Vou filmar. Tá filmando? Depois da Segunda Guerra Mundial, Milão focou em produzir moda para os outros países. Por isso que ela é conhecida como a capital da moda e do design. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?